Música E a nossa série para desvendar as pesquisas e atividades produtivas desenvolvidas dentro do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares continua. Hoje, nós vamos conhecer o centro responsável pela produção do combustível nuclear empregado nos reatores do IPEM. O professor Adonis é o gerente do Centro do Combustível Nuclear aqui do IPEM e é quem vai nos apresentar todo o processo para a produção desse combustível. Professor, o que nós vamos conhecer hoje? Bom, primeiramente, bem-vindo à TV USP, né? E a gente vai conhecer hoje a fábrica de combustíveis nucleares aqui do IPEM. Ela é única no país. É a base de alimentação do combustível nuclear do nosso reator IEAR1 aqui do IPEM. Existem outros tipos de elementos combustíveis que são do tipo ANGRA, tipo PWR. A gente não elabora esse tipo de combustível aqui, que são feitos basicamente de O2, de óxido de urânio. Nós não lidamos com esse combustível que tem uma rota diferenciada. O nosso combustível é voltado para reatores de pesquisa, tipo MTR. Existia uma rota anterior para a produção de elementos combustíveis via óxido de urânio. Mas, presentemente, o IPEM, já desde o fim do século passado, nós tínhamos aí o elemento combustível já na forma do intermetálico de U3S2. Essa liga U3S2, ela depende de todo um processo ao longo de um caminho químico, metalúrgico, mecânico-metalúrgico, para a composição final do elemento combustível. Então você vem conosco e com o professor Adonis conhecer todo esse processo, até que o elemento combustível esteja pronto para abastecer o reator. Professor Adonis, o que acontece e que faz do processo que acontece nessa parte, nessa planta? Nós estamos na planta de produção de UF4. Nós transformamos aqui UF6, que é um gás de urânio, em UF4, que é um pó. A gente reduz isso quimicamente, é uma planta química. Isso é o processo básico de produção de combustíveis nucleares na parte química. Quando a gente faz essa redução, a gente está permitindo produzir uma quantidade real de urânio para sustentar a nossa produção de combustíveis nucleares. Nossa produção de combustíveis nucleares, ela se fundamenta em três bases, basicamente. A parte química, a parte metalúrgica e a parte mecânico-metalúrgica. Essa é a planta química. Essa é a planta de hidrólise, onde a gente realmente faz com que o gás, o UF6, se transforme em UO2F2, num processo de hidrólise, onde nessa mistura com água, com ácido fluorídrico e com UF6, a gente produz o UF2, que depois ele é reduzido para UF4. Esse UF4 se transforma num pó verde. Vocês poderão ver esse pó verde no nosso quadro demonstrativo. Agora, é fundamental aqui, para todo o processo, é a qualidade que a gente tem que produzir esse material. Esse material tem que ser nuclearmente puro. Então, a química do urânio, ela é muito complexa. Porque se você carreia para o reator materiais impuros junto com o urânio, isso pode também ter transformações que podem levar a produtos indesejáveis. Então, por isso que a quantidade de material estranho tem que ser muito bem controlada. Então, a gente tem uma classificação química muito bem solicitada e controlada posteriormente pela nossa área química. E o nosso processo de qualidade também. E quando o pó sai daqui, o senhor comentava que ele vai para um processo de secagem. É, ele na verdade é uma massa. A gente produz uma massa verde. Essa massa, ela se transforma num pó depois da secagem. A gente seca isso em atmosfera controlada de argônio. Senão, há um processo de reoxidação e uma retransformação. Então, também é um processo controlado essa secagem em formas especiais. E quando sai aqui da área do processo químico, qual é a próxima etapa? A gente tem a transferência. Essa transferência é feita num dia especial. Na hora que o material seca, existe toda uma documentação, até mesmo para transitar dentro do IPEM. Esse material, então, é carregado para a área de metalurgia, onde que a gente iria em seguida. E agora, professor, em que fase do processo nós estamos? Bom, uma vez concluída a parte química do processo, a gente está recebendo nessa área aqui, que é o material UF4, né? É o tetrafluoreto de urânio. O tetrafluoreto de urânio, ele entra num processo de magnesiotermia. Isso é, eu vou produzir, via metalúrgica, uma mistura do UF4 com magnésio, daí o nome magnésiotermia, colocá-lo dentro de um reator e fechá-lo, selá-lo e colocar até 620 graus. Esse processo é um processo metalúrgico, onde que há uma reação muito grande, intensa, do magnésio com o UF4. Nesse momento, o UF4 se transforma em urânio metálico e o magnésio se transforma em MgF2. Esse processo, ele é tão intenso que de 600 graus, ele vai a 1500 graus numa câmera fechada. Essa câmera fechada, a gente só sabe que a reação aconteceu quando o urânio, que já passou do seu ponto de ebulição, de fusão, ele se transforma em líquido e cai violentamente no fundo do cadinho, e aí a gente ouve o barulho. A gente sabe que a reação aconteceu. Aí a gente fecha o sistema durante 24 horas, aberto, para evitar a explosão do urânio, porque o urânio, com o oxigênio, pode se tornar incandescente. Então, a gente abre isso depois do resfriamento e total solidificação da peça de urânio. Esse urânio é tirado, nesse momento ele é levado para um forno de formação de liga, mistura-se com silício e a gente forma um intermetálico a 1700 graus. É um forno muito especial, onde o 3S2, ele é formado e refinado. E, a partir disso, a gente mói para levar para uma outra área de produção de combustível nuclear, que será a área final de todo esse ciclo, que dura aproximadamente um mês. Então, Fabiano, contando o processo inteiro, nós estamos na fase final. E essa fase final, ela consta de fazer com que o combustível nuclear, que vem na forma de pó, na forma de um intermetálico chamado o 3S2, ou seja, siliceto de urânio. Ele é misturado com alumínio e aí a gente faz um briquete similar a esse. Isso daqui é apenas um dummy em alumínio, só para mostrar. A gente produz uma pecinha bem parecida com isso, só que tem urânio e alumínio. Então, urânio e alumínio, a gente, na hora que isso é produzido nessa sequência que vocês viram ali, isso é introduzido num sistema de moldura, onde que a gente encaixa esse elemento combustível, esse briquete já combustível, dentro dessa moldura e faz um encapsulamento disso com placas de alumínio. Então, a gente coloca dessa forma e no final a gente vai ter um elemento inteiro. Vamos supor esse elemento aqui, né, que a gente estivesse fazendo. Agora nós temos um conjunto de três placas e o elemento, ele está a dispersão de urânio já compactada aqui dentro. A gente solda todo esse bloco, a gente faz uma soldagem e agora é um processo de aquecimento e de laminação. Então, vocês vão poder verificar no processo de laminação a retirada desse material e a colocação. E no final, esse material, após a laminação, se transforma numa chapa como essa. que é, aí vem a grande pergunta, como que a gente identifica essa chapa, ela vai toda assim quebradinha por fora? Não, isso daqui vai ser cortado. Isso então entra toda uma tecnologia mecânico-metalúrgica, onde que a gente vai fazer o corte exato do núcleo. Esse núcleo é visto através de radiografias. Aqui, então, no final, que foi radiografado, o núcleo está aqui dentro, hein? Então, a gente não vê ele aqui, mas na radiografia a gente vê, porque o urânio é um material que permite se diferenciar muito do alumínio. O alumínio, basicamente, é transparente ao raio-x e o urânio não. Então, a gente tem uma imagem muito perfeita. A gente vai fazer um encaixe, são 18 plaquinhas dessas, dentro do elemento combustível. E a gente faz um encravamento, né? Lá dentro, a gente faz um encravamento dessa placa, onde que ela não se desloca mais. E aí, pode-se ver que ela tem... Aqui nós já temos duas placas, o processo já começou. Vai se completar até a 18ª. Esse elemento combustível, ele fica nessa forma que nós temos aqui. Então, você pode ver, né? Todas as placas lá dentro. E aqui, o bocal, onde que vai ser encaixado no reator. Então, esse é o bocal, onde que vai ficar na base do reator. E o processo acontece daí pra frente. Ele nunca mais tirado lá de dentro. Inclusive, ele chega a 50% de queima. Ou até mais, em alguns casos, de elementos combustíveis. E, a partir disso, eles estão quentes. Quentes nuclearmente falando. Não só fisicamente falando, mas quentes nuclearmente. E ficam esfriando aí até um destino final. Que seria um repositório de um material nuclear, né? Depois de percorrer com o professor Adonis todas as instalações do centro e conferir a complexidade e criticidade do processo, chegou a hora de conhecer os usuários desse combustível. Os reatores nucleares existentes no IPEM. Mas isso é tema de nossa próxima reportagem da série. Então, até lá! E aí